Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta segunda-feira, 29 de maio. O presidente Michel Temer anunciou neste domingo a liberação de recursos para socorrer cidades atingidas por enchentes no Nordeste. As fortes chuvas causaram danos e deixaram milhares de desabrigados. Em Alagoas, houve deslizamentos de barreiras, elevação dos níveis dos rios e alagamentos em Maceió e no interior do estado. Mais de mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Foram registrados quatro mortes e também quatro desaparecidos. Cem homens do Exército Brasileiro e dez caminhões da frota militar não apoiam a população de Alagoas. Segundo o presidente Michel Temer, os recursos do Governo Federal vão ser destinados para a reconstrução da infraestrutura da cidade. Vamos ouvir o que o presidente Temer disse ontem em Alagoas. Dois fatores se apresentaram aqui. Um, nós precisamos cumprir a emergência, ou seja, recuperar logo aqueles danos provocados pelas chuvas. E mais adiante, já não se trata de emergência, obras indispensáveis que sejam preventivas. Ou seja, nós temos que proteger as encostas para que não haja deslizamento e outros tantos eventos que possam ser levados a frente. O nosso objetivo foi exatamente esse e também prestar solidariedade. Convemos aqui ao povo de Maceió que, lamentavelmente, perdeu três, quatro dos seus habitantes e alguns até, tenho notícia, desaparecidos. E depois de visitar Maceió neste domingo, o presidente Michel Temer foi a Recife para verificar a situação dos pernambucanos atingidos pelas enchentes. Em 15 municípios, são cerca de 30 mil desalojados e desabrigados. O presidente Michel Temer sinalizou a abertura de linha de crédito de 600 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES. O dinheiro é para obras de prevenção a alagamentos. E o ministro Torquato Jardim, que estava à frente do Ministério da Transparência, vai comandar o Ministério da Justiça no lugar de Osmar Serralho. Vamos, então, ao vivo ao Palácio Planalto, conversar com a repórter Mara Knup, que tem as informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. O presidente da República, Michel Temer, nomeou o jurista e professor Torquato Jardim para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Torquato Jardim ocupava, conforme você disse, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Ele substitui Osmar Serralho, que estava à frente do Ministério da Justiça desde março. E Osmar Serralho foi convidado para o Ministério da Transparência. Bom, e aqui nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer tem reunião com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira e também com o novo presidente do BNDES, Paulo Rabelo. Às 11 horas, a reunião do presidente Michel Temer é com os ministros Maurício Quintela, dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência e com os presidentes da ANAC, José Ricardo e das empresas aeroportuárias, vencedoras do leilão de concessão dos aeroportos de Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza e Salvador. À noite, Michel Temer parte para São Paulo, embarca para São Paulo, onde participa de um jantar com empresários do Fórum de Investimentos Brasil 2017. Volto com você, Leandro. Toqueimara, obrigado pelas suas informações. A gente vai falar de economia agora, o mercado financeiro mantém o otimismo e a estimativa da inflação oficial se mantém abaixo de 4% este ano. De acordo com o Boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA agora é de 3,95% em 2017, ou seja, está bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Para o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, a estimativa ficou em 0,49%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, mantida em 8,5%. E o mercado permanece na expectativa da decisão do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, o COPOM, sobre a taxa Selic. Nesta quarta-feira, será divulgada a tendência dos juros básicos da economia. Atualmente, a Selic está em 11,25% ao ano. E em abril, as contas do setor público registraram o melhor resultado em dois anos. O mês também registrou queda nos juros do rotativo do cartão de crédito na inflação. O repórter Paula Sálvia explica como o consumidor é beneficiado com esses sinais da economia. Contas no azul. As receitas superaram as despesas no mês passado no setor público, que inclui o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Segundo o Banco Central, o saldo positivo foi de R$ 12,9 bilhões, melhor resultado para meses de abril, desde 2015. Nós vamos ver um crescimento constante das despesas primárias do governo central. E atingindo um pico no final do ano passado e já começando a cair, como resultado da, de um lado, aprovação do teto dos gastos, segundo lugar, das medidas de controle de despesas que estamos tomando. A arrecadação também aumentou em abril. Em comparação com março, o aumento ultrapassou 19% graças às receitas com o setor de petróleo e à arrecadação do imposto de renda. Os lojistas também vêm apostando no aumento nas vendas. A Confederação Nacional do Comércio tem um indicador chamado Índice de Investimentos em Stocks. Ele vem subindo, de acordo com a CNC, desde abril. Agora, em maio, o avanço foi de 2,8%. Os lojistas estão de olho em medidas tomadas pelo governo, como as mudanças nas regras do cartão de crédito. Se o consumidor não quitar o valor total da fatura no mês, os juros só podem ser cobrados por mais 30 dias. Depois disso, a dívida precisa ser quitada ou parcelada pelos bancos. Em abril, os juros da modalidade rotativo cairão de 490 para 422,5% ao ano. O consumidor é que sai ganhando com isso, né? Uma vez que ele, além de estar pagando taxa de juros menores no rotativo, ele tem aquela regra que impõe aos bancos a renegociação da dívida já no segundo mês da rolagem do crédito do cartão, que é o chamado rotativo. Para o Banco Central, a tendência é de continuidade da queda nos próximos meses. É um primeiro resultado da medida. Ela deve continuar impactando essas taxas para baixo nos meses de maio e junho, até atingir seu... até estar plenamente em vigor, ter todos os seus impactos. A primeira parcial de dados de taxa de juros do mês de maio, que se refere apenas à primeira semana, já mostra a continuidade dessa queda, né? Com a redução de 296% para 267%. O assunto agora é a educação. Começam hoje as inscrições para a segunda edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Podem se inscrever os candidatos que participaram do Enem 2016 e não zeraram a redação. São quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de ensino superior de todo o país. As inscrições vão até o dia 1º de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página que aparece aí na sua tela, sisu.mec.gov.br. E o repórter NBR fica por aqui, voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.